Então, bom dia a todos e a todas. Hoje eu queria convidar a Simone para fazer uma breve abertura desse ciclo de seminários do mês de março e para apresentar a Fernanda. Então, Fernanda, obrigada por ter aceito o convite. Então, Simone, agora com você. Obrigada, Carol. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu faça a abertura desse ciclo de seminários de mulheres em física aqui no Departamento de Física. É um ciclo de seminário que temos feito nos últimos anos, onde a gente reserva o mês de maio para apresentação de trabalhos científicos feitos por mulheres em física. É um espaço em que a gente aproveita para homenagear as nossas cientistas antepassadas, as nossas cientistas contemporâneas, reconhecendo a luta que elas tiveram, que nós temos ainda, para a conquista desse direito, desse espaço, desse direito de fazer ciência. Além disso, é um momento de mostrar que a física também é feita por mulheres e de indicar para as nossas sucessoras, especialmente as nossas alunas, que elas não estão só nessa trajetória. Historicamente, a busca de equidade de gênero nos vários ambientes é feita por meio de muita disputa, muita batalha. E em ciências, e especialmente em física, isso não é diferente. A história das nossas antecessoras, ela é repleta de casas de batalhas na conquista do direito de simplesmente exercer a profissão de cientista. Muitas foram proibidas, era proibido mulher frequentar a universidade, depois eram proibidas, muitas eram proibidas de frequentar laboratórios, muitas não tinham seus nomes reconhecidos em trabalhos científicos, eles eram negados prêmios, né? Então, teve todo tipo de sorte de injustiça, que criou aí um ambiente que, na verdade, dificulta um pouco a inclusão real das mulheres no ambiente de física. A comunidade brasileira de física, ela é formada por 70% de homens. Isso eu tô falando a comunidade inteira no sentido de estudantes, desde a graduação até a docência, até o pesquisador, né? E aqui na UFMG, a gente tem um quadro até um pouco mais crítico, né? Nós temos, na pós-graduação, em torno de 25% dos alunos de pós-graduação são mulheres, e na docência a gente tem 10%, né? Somos oito professoras no departamento aí, que tem em torno de 74 professores. E quando a gente olha as interseções com outras minorias, né? Esses números ficam mais graves ainda, né? Aqui no departamento de física da UFMG, por exemplo, a gente não tem sequer uma mulher negra, né? Então, assim, nós já logramos várias conquistas, né? Por exemplo, a licença maternidade, né? Para as bolsistas em pós-graduação. Mais recentemente, aqui no departamento, a gente conseguiu a aprovação de um tempo maior para o julgamento, um tempo maior de julgamento de produtividade de professoras para fazerem parte do programa de pós-graduação. E tudo isso, assim, são pequenas, né? São ainda conquistas muito modestas, mas que são cruciais para que haja realmente uma nucleação e uma transição de fase social, inclusive no nosso ambiente. E hoje a gente vai ter aqui a Fernanda, né? Fernanda Sebingar Matias. Ela foi graduada, fez mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, fez o doutorado Sanduíche nas Ilas Baleares, com o doutorado, ela recebeu o Laude, que é a nota máxima de uma tese de doutorado nessa universidade. Depois ela fez um pós-doc no Laboratório de Neurociência Cognitiva na Universidade de Paris-Sadae. Atualmente ela é professora na Universidade de Alagoas, é membra do grupo de trabalho de gênero da SBF. Ela também tem um trabalho de extensão que visa incentivar meninas do ensino fundamental, do ensino médio, a aprenderem e a gostarem de ciências exatas e de tecnologias. E ela atua na área de Neurociência Computacional, análise de dados eletrofísicos, físicas de sistemas complexos e dinâmica cerebral. E hoje ela vai falar pra gente sobre o trabalho de dinâmica cerebral, análise de dados eletrofísicos, fisiológicos e modelos computacionais de redes de neurônios. Muito bem-vinda, Fernanda, e já te agradeço de antemão por estar aqui conosco hoje. Então eu passo agora pra Fernanda. Fernanda, se você quiser complementar com alguma coisa, eu fiz um breve resumo da sua carreira, que é breve mesmo, né? Mas se você quiser complementar, fique à vontade, por favor. Muito obrigada, Simone, pela prestação. Foi ótimo. Obrigada, Carolina, por estarem organizando o Seminário de Mulheres nesse mês. Obrigada, Pabllo, aí pela indicação. Vou tentar falar, então, 40 minutos pra vocês da minha pesquisa e nos 10 minutinhos finais contar um pouco desses projetos que a Simone mencionou. A pergunta padrão de todo mundo, vocês veem a minha tela? Tudo bem? Qualquer coisa não... Sim, a gente vê a tela, sim. Obrigada. Pronto, eu vejo a Carol. Valeu. Então, tá. O que é que uma física está fazendo na neurociência, né? Como muita gente não conhece bem essa área de pesquisa, eu vou contar um pouco qual é o tipo de pergunta científica que eu gosto de trabalhar. Então, seria a ideia de conectividade funcional versus conectividade estrutural no cérebro, que é como é que o cérebro que tem uma conectividade anatômica bastante complexa, é uma rede complexa, mas que é razoavelmente fixa no tempo, ou que muda devagar, novas sinapses, novos neurônios demoram um certo tempo pra aparecer, mas como é que essa estrutura fixa de rede consegue fazer tarefas cognitivas tão diferentes em tempos tão curtos. Então, como é que a gente muda fluxo de informação de uma região cerebral pra outra pra ser capaz de falar, ouvir, entender, se entrar um bicho aqui eu puder sair correndo. Então, esse é o tipo de pergunta que eu gosto de tratar com ferramentas de física numa área mais tida como pessoal da biologia, mas que é bastante interdisciplinar. Então, tem gente de linguística trabalhando com neurociência, tem pessoal de psicologia, psiquiatria, tem muitos matemáticos, cientistas da computação. Então, é uma área bem diversa no sentido de áreas da ciência. E aí, basicamente, o que eu vou falar pra vocês é como eu tenho trabalhado com esse tipo de análise de estrutura anatômica e estrutura funcional, né? Fluxo de informação, essa conectividade funcional que a gente chama. E é, basicamente, tentando comparar dados eletrofisiológicos. Então, se você vai num neuro, por alguma razão, e tem que fazer um eletroencefalograma, você vai obter sinais elétricos vindo das diferentes regiões do seu cérebro. Então, pra gente, são séries temporais. E aí, a gente vai usar ferramentas estatísticas pra analisar séries temporais. Ou em experimentos com animais, ou hoje em dia com alguns pacientes também, que você implanta eletrodos dentro do cérebro, e você pode medir a atividade de neurônios específicos ou de regiões específicas do cérebro. A gente tem bastante dado pra analisar quando as pessoas ou os animais estão fazendo tarefas cognitivas bastante diferentes umas das outras. E surgem fenômenos que os físicos estão acostumados a tratar, como oscilações, sincronização da atividade de regiões. A gente pode pensar em tentar analisar a entropia desse sinal, complexidade, causalidade, que sinal tá causando, do que outro, ou como essa informação tá sendo transmitida. Tudo isso pode ser abordado usando essas ferramentas de análise de dados que não necessariamente precisavam ser dados de neurociência. E vem sendo desenvolvido aí pra analisar dados de várias áreas. Se eu travar, por favor, me avisem. E, por outro lado, pra poder comparar o que que tá acontecendo, o que que tá gerando, quais são os mecanismos biológicos que estão gerando esses fenômenos físicos, como oscilações, sincronização, a gente pode desenvolver modelos, modelos tipo sistemas dinâmicos, e você tem equações diferenciais pra descrever os seus neurônios, a atividade elétrica desse cérebro, será que tá com um circuitozinho lá de física 3, com capacitores e resistores, com correntes passando, e você vai poder escrever uma rede complexa formada por várias unidades básicas, cada uma delas descrita como um sistema dinâmico, você pode tratar grandes regiões como um sistema dinâmico, e você vai obter séries temporais vindas desses modelos. Então, você faz simulações computacionais e geram dados que se parecem, se assemelham a séries temporais experimentais que a gente obtém com humanos e outros animais. E aí, você pode, nesses modelos, mais facilmente perguntar que ingredientes biológicos estão sendo mais importantes pra gerar aqueles fenômenos. Será que é porque tem muito sódio no seu cérebro? Será que é porque as condutâncias levam um certo tempo pra corrente elétrica ir de um lugar pra outro? E aí, a gente pode fazer perguntas de mecanismos, e, idealmente, a gente pode voltar aos experimentos e dizer, olha, o meu modelo prevê que a gente pode acrescentar um certo neuromodulador, uma certa proteína aí, e a nossa atenção vai ficar melhor, porque a atividade vai sincronizar melhor, ou a gente vai fazer aquela tarefa de uma forma mais bem sucedida, manter tempos de reações, tempos de reação pra responder a uma certa tarefa, vão ser menores. Então, é esse jogo de análise de dados e simulação computacional que a gente tem feito na UFAL, em Maceió, nos últimos anos. E não temos experimentos lá ainda, então, a gente não coleta esses dados, mas a gente tem bastante colaboração com outros departamentos, então, fortemente com o departamento de Física da UFPE, que foi onde eu fiz o meu doutorado conjunto, com o grupo da Espanha também, e em Recife eles coletam dados de ratos, seja anestesiado, seja fazendo certa atividade, no pós-doc também na França eu aumentei essa rede de colaboração, então, a maioria dos dados são de grupos que eu já colaboro, que fazem os experimentos lá. E também, hoje em dia, tem muitos dados abertos, então, a gente consegue acessar dados de outras universidades que deixam esses dados disponíveis. Então, esse é o resumão do que eu faço e eu vou mostrar especificamente alguns problemas que a gente tem abordado. Então, pensando primeiro em sincronização, sincronização de regiões cerebrais, que foi a coisa que me motivou o meu doutorado, então, é o que eu venho trabalhando já há 10 anos aí. Existia uma ideia em neurociência que talvez na física seja até bastante inocente, mas quando as pessoas observavam duas regiões que tinham atividades correlacionadas, então, que elas estavam sincronizadas de certa maneira, elas atribuíam, costumavam atribuir os tempos de atraso entre picos de ativação de duas regiões a uma causalidade. Então, elas costumavam imaginar que se uma região A está mandando informação para uma região B do cérebro, se você visse um pico de atividade na região A, depois de um certo tempo você ia ver um pico de atividade na região B e esse tempo estaria relacionado com o tempo sináptico para a informação ir de uma região para a outra. Em física, a gente está acostumado com a ideia de que correlação não é causalidade, então, em sistemas dinâmicos, esse tempo não é trivialmente direto de que se uma região está influenciando a outra, você vai ter uma correlação que esse tempo depende só da ida. Em física, em sistemas dinâmicos você pode ter, por exemplo, sincronização a tempo zero entre regiões distantes. Isso era bem conhecido, um outro fenômeno que eu vou falar mais, que era menos conhecido, mas já era bem estudado em sistemas físicos, em lasers, em circuitos eletrônicos, mas na neurociência em 2004, no PNAS, apareceu, pela primeira vez, bastante claro que eles tinham intuitivamente essa ideia de que a causalidade devia estar relacionada com a correlação e nos dados de macaco eles perceberam que isso não necessariamente acontecia, então, eles acessaram esse fluxo de informação de uma região para outra usando um método estatístico chamado causalidade de Granger e com esse método de causalidade eles conseguiam ver, por exemplo, que a região 3 influenciava bastante a região 1 e o tempo de atraso que eles viam entre a região 3 e 1 era um tempo positivo, digamos assim, que fazia sentido com a ideia de que quando 3 está ativada, depois de um certo tempo 1 vai estar ativado. Mas eles perceberam que às vezes acontecia o contrário, uma região 2 aqui para uma região 1 ele tinha um fluxo de informação unidirecional de 2 para 1, mas a ordem das ativações era o contrário do esperado, então era negativo, uma correlação com um tempo de atraso negativo. A região 1 ativava primeiro do que a região 2. Numa atividade oscilatória com uma componente periódica, apesar de ser um sinal bastante misturado num sessão sem nome possível. Então, esse pico de atividade que acontecia primeiro na região 1 era uma coisa que entrava num sistema depois de um certo tempo que o macaco estava exercendo, fazendo essa tarefa. Mesmo assim, eles relatam que não foi encontrada uma relação clara entre as diferenças de tempo e a causalidade de Granger. Então, eles estão dizendo indiretamente aqui que não foi encontrado que correlação deveria ser igual à causalidade, mas para a gente, sim, isso é razoavelmente natural, mas nem sempre nos meios jornalísticos e tudo, a gente vê que essa ideia se confunde. E aí, em 2012, parte desse grupo publicou de novo um artigo, dessa vez na Science, identificando também duas regiões cerebrais enquanto o macaco exercia uma tarefa que ele olha na tela e ele tem que responder dependendo do estímulo que ele recebe na tela e de uma região aqui do cérebro posterior para uma região pré-frontal, eles viam esse fluxo de informação unidirecional, mas a região pré-frontal ativava primeiro. E aí, o que eles disseram é isso acontece em acordo com o que a gente já tinha visto lá em 2004 e pronto. E não fala mais nisso e relatava que um tempo de atraso negativo de 2 a 6 milissegundos, mas não entrava em detalhes do que tipo de mecanismo, de que tipo de modelos de sistemas dinâmicos podiam estar gerando esse tipo de sincronização não usual com fase tanto positiva como negativa. e aí também relataram essa diversidade de fase que não era sempre o mesmo valor que eles esperavam, que seria só o valor do tempo da informação chegar de uma região para outra e diziam que isso variava muito ao longo do experimento, dependendo da atenção do animal, dependendo do animal e começou a surgir como uma coisa interessante em neurociência, porque será que existem essas fases positivas, negativas, essa diversidade, mas faltavam modelos que descrevessem o que reproduzissem esse tipo de sincronização de fase com diversidade de fase. E aí a gente usou as ideias de sincronização antecipada, que é esse fenômeno que já era conhecido na física desde o ano 2000, e eu vou falar um pouquinho para vocês, para dizer que baseado nessa ideia de sincronização antecipada, a gente conseguia reproduzir essa causalidade unidirecional com fase positiva, negativa, ou com fase positiva, mas tempos mais curtos do que o esperado para a informação chegar, se o sistema fosse linear, e essa diversidade de fases. Então, como eu acredito que a maioria nunca ouviu falar, sincronização antecipada é uma solução de um sistema dinâmico como esse aqui, então se você tem dois sistemas dinâmicos, X e Y, que são descritos pelo mesmo conjunto de equações, então são idênticos em princípio, mas o seu segundo sistema, ele recebe de alguma maneira uma informação do primeiro, K, X aqui, uma matriz de acoplamento nesse X, e uma informação dele mesmo, então numa figurinha seria o seu primeiro sistema X está enviando informação para o seu segundo sistema Y, e esse sistema Y ele se retroalimenta de uma certa maneira, se o seu sistema for descrito por esse conjunto de equações diferenciais aqui, então uma solução trivial desse problema é que se esse termo X de T foi igual a esse termo Y de T menos Td em um dado instante de tempo, isso é uma solução desse sistema, isso aqui zera e você volta a ter X ponto igual a F de X e Y ponto igual a F de Y, significa que eles sincronizaram, significa que eles vão fazer agora a mesma coisa para o resto da vida, para o resto do tempo que você medir, só que o Y vai fazer de uma maneira antecipada em relação ao X, porque o Y de T ele vai ser igual ao X de T mais um tempinho futuro, então em lasers, em circuitos eletrônicos isso foi mostrado que era uma solução, não era só matemática, era uma solução estável, robusta, obedecendo algumas regras, claro, para esse tempo de atraso aqui que você tem que colocar no seu sistema, mas se mostrou eficiente para você fazer mecanismos de controle, de predição, então esse Y antecipando a atividade de X, ele podia ser acoplado a um circuito seu para se esse circuito crescesse demais, por exemplo, a atividade, você mandar ele desligar antes de tudo estourar. E aí surgiram várias papers nos anos 2000 sobre esse tipo de fenômeno em sistemas físicos, mas desde o primeiro artigo já tinha essa ideia de que deveria funcionar em sistemas biológicos, porque a gente tem muitos mecanismos de retroalimentação, tanto em questões de produção de proteína no corpo, em células, como em neurônios, em circuitos neuronais. Então, precisava de um modelo em que você conseguisse colocar um análogo biológico para essa retroalimentação aqui e testar se de fato essa retroalimentação biológica funcionaria como um mecanismo para você obter sincronização antecipada, mas parecia que dava para explicar esse acoplamento unidirecional aqui com uma diferença de fase ou um atraso negativo onde o receptor está antecipando o emissor. E aí, em 2003, surgiu uma primeira tentativa de comparação biológica num circuito eletrônico fazendo simulação de neurônios, um tipo de neurônio descrito por duas equações diferenciais que você consegue reproduzir com capacitores e resistores no seu circuito e colocando esse atraso aqui, essa retroalimentação atrasada e negativa na mão sem ter um análogo biológico verdadeiro, mas você colocava lá no seu circuito eletrônico e de fato os disparos do que seria esse neurônio emissor ou mestre eles eram antecipados pelos disparos do que seria esse neurônio receptor ou neurônio escravo como chamava na época. Então a atividade sublimiar que não necessariamente estava sincronizada mas para cada disparo do emissor acontecia um disparo do receptor um tempinho antes e essa foi a primeira verificação de sincronização antecipada num modelo de neurônio mas esse atraso aqui parecia difícil de ser colocado biologicamente em um sistema cerebral que você pudesse medir por exemplo neurônios de in vitro e aí o que a gente fez foi mostrar aqui para modelos de neurônios que você poderia medir numa placa de Petris se você trocasse essa retroalimentação por sinapses químicas que são coisas biologicamente mais comuns e que a gente sabe descrever matematicamente como a corrente passa de um neurônio para outro nessas sinapses então a gente podia ter aqui modelos de três neurônios acoplados onde um terceiro neurônio funcionaria como essa retroalimentação aqui recebendo informação do receptor e mandando de volta e a gente viu que conseguia ter um regime de sincronização entre esses dois neurônios ou entre dois neurônios que esse mesmo mandasse uma autapse química que é uma outra coisa que não pode ser descrita exatamente por esse termo Y de T menos T mas tem uma equação dinâmica que descreve como essa sinapse sai daqui e volta para ele mesmo e a gente mostrou que sim que dava para ter esses regimes de acoplamento unidirecional e sincronização de fase positiva ou negativa mas ainda não dava para comparar com os dados de macaco porque a gente precisava falar de regiões cerebrais para poder comparar com esses dados então o que a gente fez foi construir modelos agora com centenas de neurônios formando uma população que deveria parecer uma população cortical onde o eletrodo estava implantado lá no cérebro do macaco e agora essa população como um todo tem uma atividade oscilatória que se parece com a atividade medida nos experimentos e essa população como um todo envia sinapses recitatórias para uma segunda população então tem outras centenas de neurônios e elas dependendo desse acoplamento aqui entram em um regime de sincronização então elas passam a oscilar de maneira sincronizada e aí tem os detalhes do modelo como eu descrevo cada um dos neurônios cada corrente mas a ideia principal é que quando a gente olha para a atividade coletiva de todos esses sistemas dinâmicos que estão representando os meus neurônios a gente vê essa componente oscilatória aqui por exemplo na curva preta da população emissora e a gente vê que a população receptora tipicamente ela ativa então ela tem o pico de oscilação depois de um certo transiente que ocorre depois da população emissora mas a gente notou que dependendo dos parâmetros se a gente aumentasse a retroalimentação atrasada e negativa que era necessário para a sincronização antecipada então a gente conseguia mudar a ordem aqui dessas ativações e a gente conseguia ter esse regime de sincronização antecipada e esses picos de atividade da região receptora passam a ocorrer antes do pico de atividade da região emissora então a gente sugeriu que esse modelo era um modelo simples mas biologicamente plausível para explicar aqueles dados dos macacos que tinham sido reportados em 2004 e em 2012 a gente mostrou que funcionava razoavelmente bem para diferentes parâmetros de acoplamento dessas populações de novo a gente pode pensar em sinapses excitatórias e inibitórias a gente mostrou que a coisa parecia robusta dava sempre para encontrar uma sincronização com fase negativa que é essa antecipação aqui ou uma sincronização usual que é essa sincronização com fase positiva que a gente chama de delay synchronization por isso DS com esse modelinho de populações acopladas unidirecionalmente e aí a gente usou o mesmo método que o pessoal em 2004 e 2012 tinha usado para analisar os dados que é essa causalidade de granja mas a gente sabia que no nosso caso as populações já estavam acopladas unidirecionalmente a gente tinha certeza disso pela construção do modelo mas a gente analisou os dados e o modelo com as mesmas ferramentas e mostrou que de fato eram muito parecidos então você não consegue dizer aqui são dados de duas regiões do macaco aqui são os dados das nossas duas populações do modelo quando a gente olha para a coerência elas têm um pico numa frequência de 24 hertz então tanto o modelo como as regiões corticais oscilam com essa frequência principal e quando a gente calcula a causalidade de granja a gente vê que a causalidade está dizendo que uma região A está estatisticamente causando uma região B mas o contrário a volta aqui em vermelho é muito baixa ou seja não existe uma influência da região B na região A nem para o modelo nem para os dados experimentais então para o modelo porque ele foi construído para ser assim mas era a maneira de comparar com os dados mas a gente mostrou que mesmo quando a gente tinha essa causalidade aqui bastante unidirecional tanto no modelo como nos dados o nosso pico da correlação estava relacionado com uma fase negativa uma fase negativa que estava relacionada com um tempo de atraso de 8 milissegundos 8.7 no caso deles 8.2 no caso do nosso modelo então a gente conseguia reproduzir bem o fenômeno que estava sendo visto nos experimentos mas só comentado em passão e usando esse modelo de populações que é bastante canônico no pessoal que faz neurociência computacional então você simular centenas de neurônios cada um descrito por esse conjunto de equações diferenciais é a receita que se usa para reproduzir esses dados eletrofisiológicos e a gente mostrou que dava para reproduzir o fenômeno que estava sendo observado então a gente comparou tanto com o artigo de 2004 como de 2012 as populações oscilavam em frequências diferentes a gente mostrou que os vários pares que eles analisavam a gente conseguia reproduzir diferentes fases diferentes tempos de atraso positivo e negativo que tinha aquela diversidade e foi o artigo principal do meu doutorado isso e depois a gente seguiu trabalhando com coisas parecidas fez esse tipo de análise para dados de eletroencefalogramas em humanos então coincidentemente um grupo da Espanha fazia com os humanos a mesma tarefa uma tarefa muito parecida que os macacos faziam dos papers que eu citei antes mas que eram grupos americanos e aí os humanos fazendo esse tipo de tarefa que a gente chama go no go a gente analisou com as mesmas ferramentas só que agora os humanos em vez de terem os eletrodos implantados no cérebro eram pessoas saudáveis que faziam voluntários que faziam o experimento então são capacetes de EEG aqui com 19 eletrodos e a gente analisou a causalidade a correlação entre esses eletrodos numa faixa de frequência específica que é perto de 10 hertz que é bastante importante para tarefas de atenção mas a gente mostrou que de fato existiam regiões que mandavam informação bastante unidirecional para outras regiões como se fosse a informação está indo daqui do meio da cabeça para frente num pedaço específico da tarefa enquanto você está lá concentrado mas se você olhasse para a fase para a diferença de fase entre essas regiões você encontrava uma diversidade de fases então você tanto podia encontrar fases negativas como fases positivas como antifase então toda distribuição de fases possíveis a gente encontrou todos os pacientes de maneira consistente apresentam essa diversidade de fase então para diferentes 11 diferentes voluntários desculpa não eram pacientes a gente conseguia fazer esse tipo de análise aqui então a gente propôs que isso seria a primeira evidência de sincronização antecipada e atrasada também e a zero lag de sincronização com essas diferenças de fase diversas em humanos então possivelmente a primeira evidência aí desse fenômeno que estava sendo visto nos macacos mas que também não estava necessariamente sendo explicado como um fenômeno de sincronização antecipada e aí mais recentemente ainda isso já foram estudantes da UFAL então foi o trabalho de Leandro de EG esse foi o trabalho de Júlio a gente voltou a explorar essas populações então agora olhando só para o modelo de novo a gente tentou reproduzir resultados que eram conhecidos com magnetoencefalograma então é um capacete diferente maior mas que você mede não a atividade elétrica mas você mede as variações de campo magnético gerado por essa atividade elétrica onde tinha sido visto que quando a gente percebe estímulos ambíguos por exemplo esse cubo de Necker aqui que o cubo está sempre igual mas às vezes a gente vê a parte azul como estando na frente ou a parte vermelha como estando na frente isso é estudado em neurociência como essa percepção ambígua que o estímulo é sempre o mesmo mas de alguma maneira o seu cérebro internamente interpreta de maneira diferente ou por exemplo quando a gente fala cajá 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 às vezes você escuta jaca às vezes você escuta cajá quando as pessoas estavam no laboratório fazendo experimentos ouvindo esses estímulos ambíguos na verdade foi na França então era lamp e plan mas funciona exatamente como o cajá eles perceberam que quando a pessoa percebia um dos estímulos por exemplo cajá a atividade de uma certa região a atividade oscilatória de uma certa região tinha uma fase específica digamos perto de zero quando ela estava percebendo cajá aqui assim nesse nessa nessa fase circular então quando ela estava percebendo cajá ela tinha aqui vermelho a fase da oscilação estava perto do zero em relação ao estímulo e quando ela percebia a outra palavra jaca por exemplo ela tinha uma diferença de fase de 135 graus então é como se estivesse relacionado essa diferença de fase aí com essa percepção então não se sabe se uma coisa gera outra se é um fenômeno mas de alguma maneira dava para você identificar depois de você conhecer alguns trials se a pessoa estava ouvindo cajá ou ouvindo jaca pela diferença de fase na oscilação do sinal de magneto encefalograma e aí esse trabalho estava publicado são até quatro autoras mulheres justamente por coincidência no grupo vizinho do que eu fiz o meu pós-doc e aí quando eu vi eu achei que tinha bastante a ver com essa coisa que eu tinha visto sem prestar muita atenção no meu modelo de populações e a gente decidiu explorar que é esse modelo de populações acopladas de maneira unidirecional além dele poder apresentar um regime de sincronização de fase positiva ou de sincronização de fase negativa tem uma região de parâmetros em que ele apresenta uma bistabilidade de fase então se você olhar para a atividade da população emissora e receptora você vê que tem uma região em que acontece primeiro a receptora e depois a emissora então seria uma região em que ocorre antecipação e depois sozinho o sistema pula para uma região de atraso onde você vê primeiro os picos da emissora e depois da receptora e se você olhar aqui para os tempos de atraso ele passa um certo número de ciclos como antecipação e depois ele pula para atraso depois ele volta para antecipação e a gente não pode caracterizar mas a gente não consegue prever quando esses pulos vão ocorrer isso caracteriza um sistema bistável só que bistável na fase então ele está sempre oscilando mas às vezes a ordem muda então você tem emissor-receptor 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 e depois de alguns ciclos você passa a ter receptor-emissor 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 e a distribuição desses tempos de atraso aqui dá uma distribuição bimodal que explicaria razoavelmente o que poderia ser um modelinho para reproduzir esse tipo de atividade aqui onde você não mudou nada do seu sinal externo você continua dando o mesmo estímulo sonoro gravado por computador lá bem cá já cá já não é uma pessoa falando com a entonação ou induzindo a algo mas você consegue mudar a sua percepção simplesmente por questões internas você consegue mudar a fase da sua oscilação assim como o nosso modelinho de populações muda de maneira não preditiva de um regime com uma fase positiva para um regime com uma fase negativa eu tenho quanto tempo ainda? são 10h36 agora se você for até as 11h incluindo tudo tá ok tá ótimo então dá pra falar assim na parte obrigada e aí outro tipo de análise que a gente passou a fazer em Maceió porque um professor argentino veio ser professor aqui em Maceió e ele desenvolvia já esse tipo de análise de complexidade e a gente achou bastante interessante para aplicar em dados de neurociência e eu queria falar para vocês que é o Oswaldo Rosso esse mesmo tipo de sinal ele pode ser analisado com essas ideias de causalidade correlação sincronização mas a gente também pode pensar em entropia do sinal complexidade do sinal e tentar caracterizar de alguma maneira essas séries temporais e tentar predizer algum tipo de coisa por exemplo se naquela série temporal que eu estou olhando era um trial uma tentativa em que a pessoa ia acertar a tarefa ou que ela ia errar a tarefa e aí você pode fazer alguns tipos de análise para tentar dizer que regiões são responsáveis pela tarefa ou não e a gente também pode usar para caracterizar os estados corticais e tentar dizer se a pessoa estava atenta isso é muito usado em estados de coma se a pessoa está em coma mas num estado já quase acordando então você tenta medir isso pela entropia pela complexidade e a gente usou para tratar de estados corticais relacionados à criticalidade que é o que eu vou falar aqui mais nos últimos minutos então a ideia de complexidade é se você tem uma coisa bastante regular ou uma coisa bastante aleatória e você está medindo só a entropia no meio do caminho você pode ter coisas bastante interessantes como o quadro do Van Gogh e você não vai ter muito como determinar o quanto esse sistema é complexo o quanto esse quadro é interessante porque você tem uma escala só crescente de desordem do seu sistema então se você consegue determinar uma medida de complexidade e colocar isso agora num plano em duas dimensões você teria a entropia crescendo do regular para o aleatório mas a complexidade do regular e do aleatório seria baixa não são sistemas complexos digamos assim e todos os sistemas complexos que a gente estuda em física estariam aí nessa parte mais alta junto com o quadro do Van Gogh sejam por exemplo redes complexas então se você quer comparar a rede regular e a rede aleatória com a rede de conexão das regiões cerebrais você espera que as redes do cérebro sejam mais difíceis sejam mais complexas se você quer falar de vida se você quer descrever biologicamente a célula viva de reações químicas que não tem a ver com vida você espera que seja mais complexo se você quer analisar séries temporais você espera que uma série temporal constante ou monotônica seja uma coisa regular e sem graça uma série totalmente aleatória também não vai ter muita complexidade mas tudo no meio do caminho desses sinais eletrofisiológicos que a gente trata deveria estar nessa parte mais alta de um plano complexidade de entropia e aí para isso talvez eu pule a parte metodológica mas a gente pode pensar em símbolos em simbolizar essas séries temporais e calcular entropia como a ideia de entropia de Shannon mesmo como uma probabilidade logaritmo dessa probabilidade e calcular definir complexidade de várias maneiras assim como você pode ter diferentes definições para a entropia você pode ter definir a complexidade por exemplo como uma distância da sua série temporal para uma série temporal mais sem graça por exemplo aleatória que você tivesse uma distribuição de símbolos constante então essa ideia de simbolizar aqui talvez em dois minutinhos se você tem uma série temporal qualquer que você decide olhar símbolos que tenham três pontos consecutivos você pode ter aqui crescer e decrescer seria esse segundo símbolo você pode ter aqui decrescer e decrescer seria esse último sexto símbolo você pode ter decrescer e depois crescer que seria esse quarto símbolo aqui e você pode definir uma função de distribuição de probabilidade dos seus símbolos então agora você pode representar suas séries temporais por essa função de distribuição de probabilidade e aí sim você pode falar de um PLN de P aqui de cada um dos seus símbolos e somar e você vai ter um número associado a qual a entropia dessa sua série temporal e aí se a sua série temporal fosse uma coisa que só cresce digamos assim a sua distribuição de probabilidade ia ter somente esse símbolo aqui aparecendo todas as vezes e nada nos outros símbolos se ela fosse totalmente aleatória você ia ter uma coisa flat aqui que a probabilidade de cada símbolo aparecer seria a mesma então você quer comparar essas possíveis funções de distribuição de probabilidade aqui definindo entropia e complexidade e aí eu adianto que dá para fazer isso posso falar mais detalhes se surgirem perguntas mas é um método bastante interessante para análise de séries temporais usando essa metodologia de símbolos e aí a gente decidiu usar isso em dados corticais de ratinhos anestesiados que se sabia que passavam por estados corticais diferentes então vou falar brevemente dessa ideia de criticalidade no cérebro aqui mas desde já uns 20 anos tem essa ideia a hipótese do cérebro crítico que diria que o cérebro opera perto de uma transição de fase que atraiu muita atenção dos físicos porque parece uma coisa que a gente sabe tratar que a gente conhece classes de universalidade a gente poderia procurar por expoentes críticos e tentar caracterizar essa atividade cerebral como perto de uma transição e perto de uma transição muita coisa é otimizada então por exemplo a gente podia imaginar que o cérebro trabalha perto de uma transição entre um estado subcrítico e um supercrítico porque por exemplo quando a gente cheira um copo de café se o nosso cérebro fosse subcrítico se cada neurônio ativasse cada neurônio ativo ativasse em média menos do que um qualquer estímulo de café que a gente cheirasse ia rapidamente morrer e para esse estímulo chegar na nossa percepção a gente ia precisar cheirar muitas moléculas de café para poder ter alguma ativação que chegasse na nossa memória e a gente reconhecesse aquele cheiro como sendo cheiro de café e por outro lado se o nosso cérebro trabalhasse de uma maneira supercrítica se a gente sentisse se alguém abrisse uma xícara de café lá longe uma moléculazinha chegasse no meu nariz e eu ia passar o dia sentindo esse cheiro de café porque em média cada neurônio estimulado ia ativar mais do que um outro essa atividade ia explodir e eu ia passar o dia sentindo cheiro de café então a gente não deve trabalhar em nenhum desses dois extremos e aí seria interessante que o cérebro que conjuntos de neurônios do meu nariz e várias coisas relacionadas à nossa percepção estivessem perto desse ponto crítico onde uma certa quantidade de estímulo se mantém por um tempo suficiente para eu reconhecer mas não fica ativando essa rede para sempre então essa é a ideia de criticalidade vem permeando os físicos trabalhando com neurociência em experimentos algumas assinaturas de criticalidade tem sido encontrada desde 2003 basicamente a principal são leis de potência então se você estivesse perto de uma transição de fase você deveria encontrar leis de potência para a quantidade de neurônios ativados digamos assim então a probabilidade de você ver a cada instante uma certa quantidade de neurônios ativados ela obedecia obedeceria essas leis de potência aqui com um expoente característico do tipo de transição de fase e isso foi observado ao longo dos anos em ratos anestesiados em macacos acordados em diferentes experimentos eletrofisiológicos me desculpem está pulando um pouco aqui mas as pessoas os físicos em especial vinham buscando essas assinaturas em diferentes experimentos e fazendo modelos de neurônios que representassem essas assinaturas de transição de fase como se chama de avalanches neuronais assim como as avalanches numa pilha de areia em sistemas auto-organizados que foi muito na moda nos anos 90 e principalmente o resultado principal que me levou a trabalhar com isso foi que em 2019 o grupo de Recife mostrou que esses estados críticos eles não seriam os únicos estados em que você estaria num experimento em que o rato está anestesiado eles conseguiram mostrar que a atividade do cérebro do rato ela varia bastante durante a anestesia mas ela passa por estados corticais que obedecem as leis de potência e que parecem estar no estado crítico mas às vezes está num estado super crítico e às vezes num estado subcrítico então eles conseguiram medir essa variabilidade da atividade dos neurônios e mostrar que de fato você podia ter regimes bastante sincronizados bastante organizados onde os neurônios disparam depois tem um silêncio eles voltam a disparar e tem um silêncio você poderia ter regimes bastante desorganizados onde uma atividade de disparo dos neurônios seria perto da desordem e nos regimes intermediários entre a sincronização e a desordem você teria um regime que obedece essas leis de potência aqui com o expoente específico menos 1.5 que vem sendo associado à criticalidade à transição de fase então eles mostraram que o cérebro estaria operando próximo ali daquela região que obedece as leis de potência mas que você pode ter atividade mais organizada ou menos organizada com isso aí variando no tempo então com esse resultado eles mostraram diversas assinaturas de criticalidade voltou essa questão de que possivelmente tem algum tipo de transição que está ocorrendo entre os estados corticais e essa transição seria entre estados desorganizados e organizados e isso dava um gostinho muito próximo de usar as ideias de complexidade que eu comentei com vocês junto com as ideias de entropia para caracterizar esses estados intermediários então a gente avaliou eu peguei os dados do pessoal de Recife que eu já trabalhava com eles a gente fez o tipo de análise que eles faziam de ordem e desordem essa variabilidade aqui dos regimes que são bastante sincronizados para os regimes que são aleatórios mas além disso além desse CV dessa quantificação da variabilidade a gente calculou entropia e complexidade levando em conta as ideias que eu comentei com vocês e aí nos estados muito sincronizados aqui bastante organizados a variabilidade é alta mas a entropia é baixa como esperado de uma coisa bastante regular nos estados bastante desorganizados a entropia é alta como esperado em estados bastante desorganizados e nos estados intermediários a entropia é da intermediária então não tinha muita informação para a gente mas quando a gente olhava para a complexidade então agora a gente tinha que nos estados bastante regular a complexidade é baixa nos estados bastante aleatórios a complexidade também é baixa aqui nos dois extremos mas em estados intermediários aqui que estavam relacionados a essa criticalidade e aquelas leis de potência você tinha uma maximização da complexidade então pode ser uma coincidência mas pode ser buscado em outros sistemas para ver se realmente estados críticos estão associados a complexidades mais altas e aí faria algum sentido a gente falar um sistema complexo como o cérebro deve estar operando em regiões próximas da máxima complexidade que a gente conseguiu desenvolver evolutivamente e aí os números pareciam coincidir para um rato para sete ratos juntos essa complexidade estava sendo maximizada realmente no intervalo que eles tinham visto para as assinaturas de criticalidade e aí eu vou superpular aqui mas a gente comparou com um modelo em que o ponto crítico é bem conhecido então o modelo de quimioscopel em que você sabe qual é o parâmetro que você tem para dizer que está em cima do estado crítico e a gente mostrou que no modelo essa complexidade também é maximizada então aqui em cinza são os dados dos sete ratinhos e no modelo de autônomo celular a gente também tem um pico da complexidade aqui acontecendo perto da região em que a gente no modelo sabe que realmente é a transição de fase do nosso sistema então essa mensagem é um dos resultados recentes que eu mais gosto do nosso grupo porque realmente tinha um trabalho nos frontiers comentando que isso deveria acontecer mas ainda não tinha sido vista essa relação entre medidas de complexidade e estados corticais ditos críticos perto da transição e em princípio pode ser usado para outras transições de fase onde a gente poderia avaliar essa complexidade eu fiquei bem feliz com esse resultado e aí a mensagem para casa é essa de fato parece que o estado crítico está aqui junto com a pintura do Van Gogh lá do começo da explicação onde a complexidade é mais alta do que as duas coisas mais regular ou aleatória que a gente tinha era isso que eu queria falar da pesquisa para vocês acho que eu consegui deixar 10 minutinhos para falar dos trabalhos de mulheres mas eu queria agradecer então aqui em cima é o grupo da UFA então são meus estudantes e do professor Oswaldo Rosso que desenvolveu o método de complexidade e aqui é o nosso encontro com o grupo de Recife que são os estudantes do Mauro Copelli e do Pedro Carelli e os nossos estudantes a gente fez uma visita logo antes da pandemia ao laboratório deles para ver os experimentos que a gente estava analisando e especificamente o trabalho de complexidade quem fez foi a Nastran que é uma pós-doc muito boa que estava lá no grupo e agora está em São Paulo e eu queria agradecer às agências de fomento e aos grupos de trabalho de mulheres na ciência que eu participo então queria falar um do time para vocês deles fazer uma propagandinha aí eu sou super ativista pela diversidade na ciência acho que é importante tenho aprendido bastante a maior parte do meu tempo como física eu não estava me dando conta disso então era sempre um ambiente que tinham muitos homens mas eu não percebia que era uma questão parecia que é só ah, em exatas isso é comum mas assim que eu virei professora na UFAL eu percebi que eram necessários modelos as alunas começaram a vir falar comigo a contar coisas a perguntar coisas e que era necessário pensar sobre isso de alguma maneira mais séria assim não só como caso isolado de que eu sentia falta de ter outras mulheres no departamento físico ou no instituto e aí desde então eu comecei a me envolver em projetos e eu espero que vocês já tenham visto números sobre isso porque seria o passo 1 então a maneira de se convencer é que realmente os números são muito significativos é uma questão social então esses números vão desde estudos que olham crianças sendo incentivadas a gostarem de ciência então os pais passam em média mais tempo num museu de ciência explicando os experimentos para os filhos homens do que para as mulheres então tem um estudo no museu de Londres de ciência mostrando que sem perceber as famílias acabam incentivando mais os meninos tem estudos sobre percepção dessas crianças com 7 anos sobre ser inteligente ou ser esforçado ou que tipo de profissão seria para menino e menina e mostrando que com 5 anos elas ainda não têm uma coisa muito enviesada mas com 7 anos as meninas já dão respostas mais enviesadas de que não seriam mulheres as cientistas nas histórias ou não seriam mulheres as pessoas inteligentes nas histórias e aí é bem triste você começar a ver esses números mas quando você olha nas carreiras também então nos institutos de física especialmente ainda bastante sub-representado somos 10 ou 20% como a Simone comentou mas mesmo quando você olha na sociedade brasileira de neurociência e comportamento que 67% é mulher na sociedade de neurociência mas quando você olha os palestrantes convidados nas palestras ou os quem são os bolsistas de CNPQ em nível mais alto ainda são homens e esse ainda a gente tende a pensar que não mas está mudando e quando a gente olha a evolução temporal disso está mudando muito devagar então em todas as camadas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso eu acho que a primeira coisa se você acha que não é um tema importante é olhar os números e eu espero que ao longo desses dias algumas outras palestrantes tragam também mas eu queria comentar o passo 2 que é se você já acreditou se você já viu esses números você já percebeu que é uma questão tem muitos lugares onde atuar então tem esses projetos eu participo desse projeto especificamente de mulheres nas ciências exatas que foi um edital do CNPQ que é para incentivar meninas em escola de ensino médio e ensino fundamental a fazerem carreiras científicas então mostrar experimentos para elas nas escolas em Maceió meninas que quando você começa a fazer as atividades acham que nem vão entrar na universidade e no fim elas estão achando que podem ser físicas matemáticas engenheiras então é um projeto do Instituto de Matemática lá da UFAL mas que tem colaboradoras na física e na engenharia tem essa ideia então de você pode atuar incentivando meninas a entrarem nessas carreiras tem esse projeto do Soapbox Science Maceió é de divulgação científica para o grande público assim como cientistas feministas então o Soapbox talvez mais para a sociedade em geral que é você falar em lugares públicos para famílias na praia no shopping mostrar que tem mulheres fazendo ciência falar da ciência dessas mulheres então é uma tentativa de normalizar a ideia na sociedade de que o cientista pode ser mulher e recentemente eu entrei no grupo de trabalho de gênero como a Simone comentou da SBF e aí parece um lugar onde a gente consegue atuar de alguma maneira nesses diversos níveis e aí dá para pensar questões de carreira questões de mães na ciência precisa ter algumas medidas aí que façam com que essas mulheres que já chegaram na academia não vão embora então existe um efeito de que muitas acabam vendo sua produtividade cair não conseguem mais competir e acabam deixando de fazer pesquisa então tem muitos lugares para atuar dentro de casa a maioria dos homens assim que passam no concurso já pensam em ser pai ou vão em casa dividir com a esposa as tarefas domésticas de uma maneira um pouco desigual e acaba que essas pequenas coisas fazem com que as carreiras a longo prazo vão tomando caminhos diferentes e aí você pode tentar prestar atenção lavar os pratos dividir realmente não só ajudar em tarefas domésticas mas atuar também nos espaços na universidade nos espaços públicos e aí eu queria deixar talvez como dica porque foi a primeira vez que eu vi uma palestra falando sobre isso e foi essa dica que me chamou bastante atenção que é da próxima vez que você for organizar um evento montar uma banca não precisa ser um evento em março pelo dia das mulheres qualquer coisa na ciência que você for fazer gaste um minuto pensando existe alguma mulher nessa área que eu poderia convidar vale para outras minorias existe uma pessoa negra existe uma pessoa fora do eixo meninas São Paulo Rio ou quando são conferências internacionais existem pessoas fazendo ciência aqui no Brasil de alta qualidade e a gente acaba que acha que não precisa desse minuto a mais pensando sobre essas pessoas porque a ciência é imparcial e não importa se um teorema foi feito pela Emily Mede não importa se foi uma mulher o que vale é se o teorema está certo mas no fundo quando a gente está fazendo essas escolhas essas listas de convidados a gente está usando de certa forma a nossa empatia e é muito mais fácil a gente lembrar de um amigo que a gente conheceu no jogo de futebol porque a gente tomou uma cerveja no bar então uma pessoa que é mais parecida com a gente e tem um trabalho tão bom quanto uma outra só que a gente não teve a oportunidade não vai vir na nossa cabeça porque a gente não conviveu tanto com as pessoas diferentes então à medida que a coisa estiver mais igual você não vai precisar mais gastar esse minuto os nomes realmente vão vir porque as pessoas têm bons trabalhos naquela área mas por enquanto o mais provável é que se você não gastar esse minuto a mais você vai convidar pessoas que são mais comuns que são mais parecidas então você vai acabar convidando homens e não mulheres ou pessoas brancas e não pessoas negras e aí eu gosto dessa dica para quem está começando a pensar em como eu posso contribuir para um ambiente mais igual é que cuidar de aí e é isso acho que é um ganho para todos nós se a ciência for feita de uma maneira mais mais diversa acho que eu vou ficar bem obrigada obrigada Fernanda muito interessante bem explicado seu trabalho se vocês quiserem ligar o microfone para a gente agradecer a Fernanda a gente abre para perguntas agora vou pedir para vocês desligarem os microfones e aguardar na ordem já temos duas pessoas aqui com a mão levantada a primeira é a Luísa Luísa por favor Olá Fernanda obrigada pela palestra aqui eu tenho uma dúvida sobre a última tópica que se deu sobre complexidade aí desde o ponto de vista de teoria de informação você pode falar da entropia como medida de incerteza tal tipo tem aqueles modelos aqueles métodos de máxima entropia que você usa quando você não conhece informação do seu sistema naquele plano de complexidade versus entropia que você mostrou você fala que a máxima entropia corresponde à mínima complexidade isso e eu estaria falando que os modelos de máxima entropia são pouco complexos ou aquela medida de entropia ela está normalizada de algum jeito a pergunta é muito boa porque esses métodos de máxima entropia também são usados como assinaturas de criticalidade e de fato esses mesmos dados foram analisados então um outro artigo do grupo de Recife mostrando que dá para você encontrar esses estados críticos usando máxima entropia o que eu estou fazendo aqui acaba sendo diferente de você procurar que constantes do seu parâmetro que constantes do seu modelo estão maximizando a entropia e eu estou só calculando a entropia de Shannon dessa maneira mesmo aqui probabilidade LNDP da minha distribuição de símbolos e aí eu acho um valor máximo de entropia mas eu não estou obrigando o meu sistema a achar a máxima entropia então é um método diferente do de máxima entropia e aí o que acontece é que a gente só calculando PLNDP encontra que a entropia é máxima nos estados bastante desorganizados então nessas séries temporais em que você não vê esses momentos de sincronização que você vê tudo mais bagunçado no seu sinal a distribuição de probabilidade ela me dá uma entropia máxima mas eu não procurei como nos métodos de máxima entropia então apesar dos nomes serem parecidos são abordagens diferentes não sei se fica claro então você baseado nesse experimento que você tem você pega diretamente as probabilidades do que você observa nos dados e daí então você chega entende? Eu só retiro um número eu não procuro colocar o meu sistema para a entropia ser maximizada em cada um dos meus estados corticais não eu só calculo essas probabilidades e aí naturalmente eu acho em algum lugar eu acho uma entropia máxima mas aí desse jeito a entropia máxima como deveria ser de Shannon ela dá para as séries mais desorganizadas e não na criticalidade tá obrigada nada é Dickman agora bom dia bom dia muito obrigado pelo seminário é fascinante muito bem explicado e também eu concordo a gente tem que parar para pensar em convidar pessoas mulheres negras e de outros grupos que com toda boa vontade muitas vezes não são as primeiras para entrar na mente acho que esse esforço deliberado é importante as poucas vezes que eu tenho que fazer uma lista de convidados eu tento fazer isso mas é importante todo mundo seguir essa questão é obrigada é uma alegria ouvir de você a minha pergunta é que naturalmente quando começou toda essa discussão de cérebro crítico eu achei fascinante trabalhei em um projeto que tinha a ver com redes modulares mas a pergunta que sempre me ocorre é quando a gente estuda atividade populacional e não de um circuito específico no cérebro e a gente encontra ou não evidências de criticalidade qual é a tarefa computacional que está sendo realizada por essa rede talvez crítica ou talvez não tem uma tarefa talvez seja atividade espontânea sem uma direção específica bom eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso foi ótimo eu não sou especialista de criticalidade apesar de ter vindo do grupo do Mauro Copelli eu trabalhava com oscilações mas o que eu posso dizer especificamente nesse trabalho é que os dados eram em anestesia então não tinha tarefa e o modelo que a gente usa do que nos Copelli é uma rede de automatos celulares que não está fazendo nada e que a gente coloca um estímulozinho e espera esse estímulo morrer então realmente não dá para associar nada cognitivo e o que está sendo maximizado é essa faixa dinâmica é quanto tempo você consegue ficar ativo com um estímulo suficientemente pequeno então por muitos anos inclusive o grupo do Copelli do Osame eles tentavam olhar essa da criticalidade como uma transição entre o silêncio e a atividade e não entre sincronização e desordem porque parecia que era um estado crítico entre uma coisa subcrítica que morre que esses odores foi muito estudado em olfato eles precisariam de um estímulo muito grande para não morrer se a rede fosse subcrítica ou de se fosse supercrítica qualquer estímulo ia deixar ela ativa para sempre mas uma tarefa de reconhecimento de estímulo de psicofísica seria o mais perto que eu consigo imaginar mas eu acredito gostaria de ouvir sua opinião bom eu não sei mas talvez seja um epifenômeno mas ainda que revela algo interessante sobre a estrutura de rede das sinapses mas bom eu não sei dizer como assim como vinda de oscilações e também sempre me deparando com essa pergunta de a oscilação não é só um epifenômeno eu confesso que eu já me perguntei algumas vezes que tipo de coisa a gente poderia fazer cientificamente para mostrar se é um epifenômeno ou não me parece quase uma cilada porque os métodos que a gente usa hoje em dia não tem como você sair da resposta se é um epifenômeno ou não essas coisas a gente verifica e elas estão correlacionadas então digamos a gente verifica que a complexidade foi maximizada perto da criticalidade mas o que isso quer dizer ou como ir além do fato de que as duas coisas aconteceram ou as duas assinaturas aconteceram e eu nem sei se é crítico de fato me parece uma pergunta bem difícil sim obrigado obrigado acho que quem primeiro levantou a mão foi o Sebastião Sebastião por favor obrigado Maria Carolina obrigado Fernanda Selly eu gostaria de também agradecer o seu seminário muito bom muito interessante o tema e também para amizorar a Maria Carolina do departamento e você por essa iniciativa dessa discussão sobre a mulher na ciência já tinha lido sobre esse trabalho menino da ciência de vocês do Maceió foi um prazer escutar o seu coloque aqui a pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o seu slide de viestabilidade de fase percepção de estável eu sou na área de ótica eu fiquei pensando aqui nessa codificação de fase eu estou mais acostumado com interferômetros ópticos e você disse que existe uma codificação de fase eu fiquei imaginando aqui mas esse sinal ele segue o mesmo caminho como que é isso porque para interferômetros ópticos eu não não estava conseguindo fazer uma analogia então no cérebro ele segue o mesmo caminho como que é essa codificação de fase eu não saberia dizer nesse experimento o que aconteceu na região visual até essas regiões mais profundas do cérebro digamos assim que está sendo analisado nesse estudo o que eles fizeram foi em regiões pré-frontais que tem a ver com essa percepção você consegue fazer um espectrograma então você consegue saber quais são as frequências principais da atividade ali e apareciam componentes oscilatórios e especificamente aí perto de 40 e de 100 hertz tinha componentes oscilatórios altos e quando você comparava a fase dessa componente oscilatória quando a pessoa está ouvindo um estímulo cajá ou quando a pessoa está ouvindo outro jaca que era reportado que a pessoa clicava dizendo quando estava um morto essas fases da coerência da oscilação eram diferentes e eram sempre consistentes então para cada voluntário eles escolhiam cada voluntário tinha suas duas fases específicas mas para todos eles dava uma diferença aí perto de 135 onde você e aí eu não sei se é quando você interpreta esse sinal você está codificando essa informação na fase se é só um epifenômeno se é só uma coincidência se a própria oscilação não tem nada a ver mas assim estavam acontecendo simultaneamente mas não sei o quanto tem a ver com o estímulo óptico aí com a parte não eu estava só fazendo analogia com o interferão acho que eu entendi agora que você explicou então tem a ver na função de correlação acho que eu tinha perdido isso isso tá bom muito obrigado nada a Ana agora Ana por favor isso obrigada pela palestra muito fantástica me desculpem a barulheira aqui se vocês estiverem ouvindo que tem uma obra aqui do lado mas eu achei muito interessante toda a parte do trabalho científico mas eu queria comentar um pouquinho mais do esforço aí né de tentar valorizar mulheres e minorias como um todo e eu estava lendo um artigo outro dia em que o pessoal estava falando o seguinte é a a a discriminação contra mulheres né aqui no caso mulheres cientistas ou negros ou qualquer minoria só vai acabar quando o grupo majoritário né ou homens ou brancos ou quem é o grupo majoritário for pra rua manifestar que é indignante a gente está vivendo essa situação como é que a gente poderia ter né pensar um pouquinho essas coisas em termos de né grupos opressores realmente estarem percebendo que né só vai mudar quando todo mundo mudar a cabeça e não só a gente ter que incentivar né porque chega lá no final da carreira as mulheres né apesar de estarem incentivadas tem hora que não consegue manter até o final por causa dessa opressão toda então acho que é importante a gente tentar em ciência tentar minimizar também né o efeito desses grupos opressores né por que que a gente não tem no CNPq um comitê diária que seja 50% homem 50% mulher né eu acho que será que nossos colegas não poderia estar usando esse um minuto aí né que você sugeriu pra tentar realmente indicar muito mais mulheres né ou ter ter um bias inicial até a gente conseguir mudar um pouco essa situação que vocês acham que a gente deveria fazer a esse respeito nossa é bom eu não vi esse artigo de sugerindo que os homens fossem pra rua mas com certeza se os homens gastam algum tempo ou se as maiorias sejam as quais forem gastam algum tempo da sua carreira nesses projetos né você já está tendo um ganho de uma certa maneira porque acaba que que nós mulheres ou as minorias estão fazendo a gente faz toda a pesquisa e sua bastante pra ter os artigos pra ter bolsa de produtividade digamos assim e além disso num tempo a mais e muitas nem tem se você né tem que cuidar dos filhos e tudo você ainda está fazendo projetos pra incentivar outras mulheres e aí é natural que se tem um homem que já é privilegiado e ele gasta todo o tempo dele só fazendo os artigos possivelmente ele vai ser mais bem sucedido na parte de pesquisa e aí você fica nesse dilema de poxa mas se ele estivesse gastando um pouco do tempo dele também pelas outras causas ele estaria prejudicando a própria carreira mas estaria melhorando o ambiente como um todo e só que convencer as pessoas a fazerem isso é difícil num sistema tão competitivo e mesmo mundialmente falando né que todo mundo lutando por recursos aí de alguma maneira pra pesquisa com ótimas intenções mas obrigado pelo comentário que eu queria era só espetar mesmo todo mundo porque na verdade a gente fica tentando fazer e a gente já tem muito mais atividades então acho que tem hora que a gente precisa de um apoio mais efetivo né de toda a comunidade e a questão dos 50% também ela é bem controvérsia em geral né a gente consegue quando a gente vai falar em cotas digamos assim a gente consegue dizer ah mas se só tem 30% de mulheres no máximo na física então você deveria esperar que só 30% fosse palestrante nos eventos tá já seria bom porque muitas vezes nem é esse número mas talvez se a elite da física brasileira tivesse já colocando há mais tempo 50% de representatividade desde o começo tivesse incentivando que esse número de 30% já tivesse crescido né isso vale pra política também então quando a gente coloca 50% de mulheres nos partidos políticos ou nos cargos no começo parece meio exagerado mas depois naturalmente o sistema passa então na Espanha pelo menos isso aconteceu em 10 anos passou você não precisa mais da regra porque naturalmente vai acontecer mas é difícil discutir sobre isso às vezes ok obrigada pelos comentários e agora a gente passa pro Bruce bom primeiro gostaria agradecer excelente coloque realmente muito bem explicado muito interessante a tua pesquisa nessas questões que você e seu grupo estão tentando resolver e também também para para amelizá-la para essa luta é importante para construir um mundo mais justo mais igual bom e eu tenho algumas perguntas muito ingênuas porque eu nunca fiz nada nessa área e realmente seu seminário foi a primeira vez que eu escuto essas coisas mas eu tentei acompanhar algumas coisas e queria aproveitar a oportunidade para aprender um pouquinho mais então eu tinha uma pergunta que não sei se entendi muito bem lá no início você falava da falsalidade você mostrava umas equações diferenciais isso aí então você argumentava que que o 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 a sua a sua a sua talvez o que eu entendi não sei se eu entendi mal não como violando a causalidade nesse sentido no entanto eu fiquei reparando né por exemplo que se você cerar por exemplo o sinal X que supostamente produz é tudo né que é a causa das coisas é o sinal Y pode existir porque ele também tem termos que dependem dele mesmo né então é então minha pergunta é porque não poderia estar acontecendo que ao invés de se falar que que o Y se 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 da 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 fonte digamos da causa eu poderia ser pensado como Y já está trabalhando e uma maneira digamos mais pequeninina mas quando ele recebe outro estímulo ele se agranda digamos assim por essa essa interferência por essa construção esse feedback essa retroalimentação digamos assim do X Y Y X Boa pergunta é ótima normalmente quando eu não falo de criticalidade no fim falo só de antecipação é uma pergunta recorrente não não viola causalidade no sentido de que leva um certo tempo para o sistema passar antecipar então é uma propriedade de ter um sistema dinâmica não linear então esses termos é um sistema de equações diferenciais com atraso esses termos com atraso fazem acontecer soluções não intuitivas para a gente mas não está violando a causalidade você só consegue antecipar uma certa quantidade que esteja relacionada com esse atraso que você colocou mas sim a segunda parte está certa o Y tem uma atividade independente do X você zerar o X aqui você zera o acoplamento mas o Y continua sendo um sistema dinâmico com atraso então ele continua tendo uma equação que descreve ele e esse termo que tem o atraso que por si só um sistema com atraso já é bastante rico então a dinâmica de um sistema que tem esse tipo de atraso ele sozinho não é um sistema dinâmico de uma dimensão mesmo que você olhasse só um Y ponto quando você coloca o atraso você passa a ter um sistema dinâmico de dimensão infinita se for contínuo ou maior porque depende de quantos passos de tempo você precisa então você não precisa só de uma condição inicial única como num sistema dinâmico de uma dimensão você precisa de uma condição inicial em todo esse intervalo de atraso para você poder simular esse sistema então você precisa conhecer o passado dele nesse intervalo para você poder saber o que vai acontecer no próximo isso faz com que surjam coisas bastante não intuitivas por exemplo essa solução então eu não sei se essa interpretação do ele era pequenininho e está aumentando alguma coisa ela realmente é a válida mas pode ser uma maneira de pensar mas com certeza não tem violação de causalidade ou é verificada experimentalmente não é só uma solução matemática e mesmo em sistemas caóticos você pode usar tem uma tentativa de explicação com velocidade de grupo negativo então tem alguma relação aí com essa informação em sistemas não lineares está mais distribuída do que o que a gente está vendo mas não sei se eu consigo responder mais do que isso tá bom muito obrigado eu posso fazer mais outras perguntas no caso você mostrou aí essa solução que se sincroniza essa sincronização sempre acontece ou esse grupo de equações pode ter soluções que não ficam sincronizadas pode não ficar você consegue calcular a estabilidade também da solução quando fica então você consegue mostrar que existe se você faz uma perturbação de primeira ordem você precisa ter uma exponencial negativa para poder voltar para essa solução isso só acontece em alguns casos então numericamente você testa se você coloca um sistema de Rossler para representar o X e Y um conjunto de equações diferenciais bem conhecido você faz a simulação numérica e você vê que nem sempre existe essa solução e alguns sistemas com essa cara eles podem ter a solução de antecipação ou uma solução de atraso também uma sincronização diferente aí depende dessas funções F assim de maneira mais geral tá bom muito obrigado nada Simone Oi Fernanda parabéns pelo seu seminário muito muito bom e o que eu queria fazer aqui não é perguntas não mas eu queria um pouco de dicas porque assistindo o seu seminário me reforçou um sentimento que eu já tenho há algum tempo que é por que que eu não fiz nada em neurociência por que que eu não liesei minha carreira para neurociência porque eu acho extremamente fascinante e aí há pouco tempo atrás então vou falar sobre isso porque eu acho que alguns dos nossos alunos podem ter a sensação ah isso é legal eu queria trabalhar com isso e como que eu faço para trabalhar com isso algum tempo atrás eu vi umas palestras no FMG Talk sobre neurociências e os professores que apresentaram eram professores bom da biologia acho que outro da computação e eles falaram que aqui na UFMG a gente não tem uma graduação em neurociência mas que a gente tem a pós-graduação em neurociências e que ela cabe várias áreas inclusive incluindo física apesar que eu acho que no nosso departamento não tem ninguém exatamente direcionado com esse tipo de pesquisa então eu fiquei com isso na cabeça nossa se eu soubesse disso há sei lá 15 anos atrás talvez eu tivesse me arriscado por aí mas eu queria comentar isso para os alunos que na UFMG é uma pós-graduação multidisciplinar e que você pode conseguir combinar as várias disciplinas as várias formações de áreas diferentes mas consegue tem espaço para físico também para o pessoal da computação aí eu queria te perguntar um pouco isso como é que você se enviesou para essa área de pesquisa como foi a sua trajetória para chegar aí muito legal bom se quiser ainda fazer alguma coisa a gente pode conversar mais eu sou super entusiasta de venha para a neurociência mas deixa eu comentar então também para os alunos em geral se você veio da física tem essas pós-graduações em neurociência eu não sabia da UFMG mas eu sei que a UFABC que tem o corção tem neurociência junto com computação física e aí em geral você acaba indo trabalhar com grupos de físicos que estão fazendo isso então em Ribeirão Preto tem o ROC o Antônio Carlos Jock e ele tem uma escola de neurociência computacional que acontece a cada dois anos então se você é um estudante e tem interesse eu sugiro procurar esses nomes ainda são poucos grupos mas na URBS também tem eu sou Marco Ibiart e Leonardo Brunet na USP São Carlos também sou Leonardo então tem algumas pessoas um pouco separadamente fazendo isso que a gente chama de neurociência computacional que é mais pessoas de exatas essa abordagem de exatas mas vale a pena em Natal o Instituto do Cérebro tem muita gente de neurociência mas aí também tem uma parte de neurociência computacional Adriano Thor em Recife o Mauco Copelli e o Pedro Carelli são nomes acho que conhecidos no Brasil eu sabia do Ronald Dickman por causa do Mauro aqui na UPMG mas pra mim foi foi sorte eu costumo dizer que eu não sabia que eu ia gostar tanto então às vezes também serve de motivação para os alunos eu fiz iniciação científica e mestrado com o professor Maurício Coutinho em Recife na parte de matéria condensada então ela é transporte métrico relacionado magnus spins é uma coisa bastante diferente e e aí no fim do mestrado eu estava com uma sensação que eu queria uma coisa mais aplicada e eu pensava muito eu queria em algum momento eu vou ter os meus estudantes e eu queria de alguma maneira passar uma coisa que eu conseguisse falar mais perto da realidade então assim apesar de era uma área que eu gostava bastante ainda parecia muito teórica demais e aí na época como estudante eu estava bem não sei exatamente o que procurei ótica quântica com o Daniel Felinto lá em Recife então acaba também que foi um pouco por eu estar em Recife das coisas que me faziam o meu olho brilhar lá eu saí procurando algumas e aí a neurociência computacional na época era só o Marco Pelli lá mas essa conversa toda de criticalidade aí que ele contava e talvez seminários bastante entusiasmados foi que me fizeram me interessar mas eu tinha feito a disciplina de sistemas dinâmicos então com o livro do Stroget lá eu gostava muito e quando eu comecei o doutorado eu pensava em ficar em uma coisa talvez mais não tão neurociência e ficar mais em sistemas dinâmicos e eu queria um projetinho que fosse mais de física digamos assim eu tinha muito medo de ir para essa parte suja de análise de dados e aí eu escolhi realmente simulação computacional porque parecia que eu podia simular qualquer outro sistema dinâmico depois que era uma coisa mais mais perto da física mas eu acabei gostando bastante e aí fui entrando mesmo nessa parte de analisar dados mas foi bem pessoal assim mas eu acho que isso pode incentivar alguns estudantes que acham que precisa de um caminho muito bem definido né e não às vezes você vai andando aí mas é bom você falar aqui mostrar isso também que não precisa de um caminho muito bem definido desde o começo né porque a impressão que eu tive desse UFMG Talk um dos professores inclusive falou ah eu acho que todo mundo tinha que saber física primeira coisa claro eu adorei ele falar isso mas é um cara lá da biologia todo mundo tinha que saber física primeira coisa para em qualquer graduação da universidade ele foi meio romântico assim mas ele estava enfatizando que carecia né de alguma maneira do aprendizado de física para entender direitinho né os processos que eles estudavam lá aí eu fiquei com essa frustração assim não conseguia aqui na UFMG não sei se tem algum professor talvez o Dickman não sei né que tenha trabalhado que seja próximo dessa área mas eu sei que existe a possibilidade de usar um de física também se enviesarem para elas né eu fiquei pensando tudo isso e um outro comentário só sobre as provocações né que vocês fizeram que eu achei excelente a sua no final do seminário é sobre né quem que eu posso que mulher eu posso convidar né que eu possa fazer essa atividade né o que for a da Ana que foi muito boa também eu não conheço não vi essa reportagem mas eu acho que é uma boa um bom chamado para a sociedade né e só queria complementar que eu acho que né tem uma expressão que fala pense globalmente e aja localmente né e eu acho que cabe muito para essas questões sociais que é é bom a gente ter uma visão do mundo né sabe como que mais ou menos as coisas estão organizadas ou desorganizadas né mas que a gente sempre tem a possibilidade de ter ação local né e que elas são importantes elas são né é o que a gente dá conta e são importantes então aqui no ambiente da física é muito bom ouvir né os outros os outros professores o Sebastião o Bruce né tô falando dos homens porque participarem disso também e ter esse desejo também que essa mudança aconteça aqui então eu só coloco isso que localmente a gente tem muito o que fazer também tá desde o desde o tipo de conversa desde pessoas que a gente escolhe para formar grupo pessoas que a gente escolhe para colaborar pessoas que a gente escolhe para chamar para seminários para participar de banca né para ser um coordenador né a gente sempre pode agir de forma mais a criar uma integração melhor e um ambiente melhor então eu só aproveito para fazer esse apelo também e bom é só isso obrigada Simone o Dickman e a Ana ainda estão com a mão levantada vocês querem fazer mais algum comentário ou é da vez anterior da vez anterior é desculpa eu só esqueci de baixar a mão também sem problema sem problema mais alguma pergunta não então se não a gente agradece mais uma vez a Fernanda agradeço também as perguntas e contribuições valeu foi muito bom obrigada muito obrigada mais um vídeo eu vou encerrar a gravação e